Salve meu povo, olha, outra bis aí, galera, outra bis aí, galera gostou do vídeo da bis fuçada lá e mais um cliente aí, trouxe outra bis para fazer com 4 minutos, só que dessa vez, e injetada, então vai ser a bis, 150 cilindrada injetada aí, porque a outra bisinha lá ficou, pela aí, ficou filé de boa, hein bicho, pela aí cachorro, olha, então galera, a gente vai fazer esse colher aqui, mais uma bisinha aí, agora incorporou as bis agora, agora incorporou, vamos reclamar, vai trazer a edição BL, trazer a faca, trazer a bis, ó, fizemos uma, fizemos outra e, arrumamos o cara da POP 110, que a gente vai fazer um projeto da POP 110, e quem que é o cara, foi um dos caras mais pedidos pelos inscritos, o próprio inscrito dele, o cara tem canal no YouTube, né, e a galera pediu bastante, a gente conversou com ele, ele comentou, deixou também os comentários no nosso vídeo, e foi o cara que mais próximo a gente encontrou, quem que é, o Pedro 919, tem o canal aí, da POP 110, você conhece Pino, o canal do Pedro? Ah, conheço Pedro, tá ligado, aqui, Ribeirão Preto? Ribeirão Preto, Pedro 919, o moleque da POP 100 aí, POP 110 aí, top, então, vai ser o projeto da moto dele que a gente vai começar a fazer, a gente vai ver certinho aí com ele ainda, o dia que ele vai poder trazer a moto, então, a gente tá vendo aí certinho o tempo dele também pra trazer a moto aqui, a disponibilidade dele, né, pra ele trazer a moto pra gente aqui, então, a gente tá no aguardo aqui do retorno dele, eu tô vendo o negócio aqui, mano, parece que tá um pelo na minha câmera aqui, mano, pelo de cachorro, o cachorro, tá mole? Tá mole, né, tá mole? Então, galera, vamos montar essa visa aqui, abrir o motor, a gente já volta aqui, com o motor aberto, a gente vai falar mais um pouco sobre esse projeto aqui, o que vai ser feito certinho, se vai ser taxado no álcool, na gasolina, a gente vai ver o cliente aí, a gente não sabe o que a gente vai fazer aqui ainda, sobre taxa, sobre tudo, né, fazer comando, tudo, um minutinho, então, aí, salve pro Pedrão da Pop 110 aí, 919, o projetinho vai ser monstro só, vai, bora, acelera o passo aí pra trazer a moto logo pra nós virar tão ansioso, pra deburrear esse motor aí, beleza? Abre, 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 e vai ter um... Como que falou o cara lá da coisa lá? Esse nome dele, mano? Camiseta nova. Aí, galera, agora sim, galera, ó. Camiseta nova, hein, essa aqui é uma camiseta mais básica, tá? Mais simples, né? Uma camiseta básica, simples. Ah, mas é topo? Por que que a gente fez uma camiseta básica, simples assim? Porque essa camiseta aqui vai ser brinde. Aí, galera, ó. Brinde. No mercado livre? Não, somente no site. No site. É. Somente compra no site, galera, ó. Vai camiseta de brinde, independente do valor da compra, aí. Qualquer compra, vai camiseta de brinde. Como tá o site lá, então? www.autogiromotos.com Vai tá aqui o link aqui embaixo. Aí, galera. Vai tá passando aqui na tela, aqui, ó. www.autogiromotos.com É simples. Aí, galera, vamos lá pra vocês, ó. O site oficial da Autogiro aí. Camiseta top, galera, ó. Pretinha, ó. Basiquinha. Como que é que a mulher fala? Lab, 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 lab. Top, galera. Simples, tá, galera? Não é pra você ter cheio de periguetagem lá daqui. Sim, porque a gente fez essa camiseta aqui pra ser brinde. Então, pra ser brinde tem que ser um negócio mais simples, né, galera? A gente é simples, filé, ó. Vou colocar pra mim. Filé não, mas tá da hora. Tá da hora. Peraí, me esconde, Rica, não pode. Vai dar direito de doutorais se mostrar... O quê? Você vai se acertando? Você vai se fumar depois? Você vai se fumar depois ou agora? Filmei minha gordura aqui, não. Ô, Rica, não. É no meio do mato ali, galera, ó. Fugando de roupa. E aí, galera? Essa é da hora, hein, moleque? Essa é a tia nova, hein, galera? Essa é top, hein? Simples, gostosa de andar, ó. Pode andar no sol que não vai nem esquentar. Vem, galera, o Rica é forte, sim, porque ele foi academia há 10 anos, galera. Mentira, eu não faço academia, não. Academia aqui é carne pra dentro. Ó. Top, hein, mano. Você tinha filé, não? Filé, vira de costa aí. Aí, galera, ó. Top, hein, mano. Então essa camiseta aí, que vai estar de brinde. Galera, somente compra no site da Autogiro. Não é vada pra Mercado Livre, tá? Só site da Autogiro. Tô site, né? Igual eu falei, www.autogiromotos.com. Vai estar passando aí, vai estar na descrição. Só vocês entram na descrição aqui embaixo. Lá embaixo, lá. Lá embaixo, lá. Aí vocês vão ver aí. Vocês cliquem lá. Vai ter o site oficial da Autogiro. Qualquer, qualquer, qualquer compra. Comando, kit, biela, o que for lá. Vai estar ganhando a camiseta de brinde aí. Certo? Então é isso. Bora desmontar essa visa aqui. É nóis. E a gente já volta aí. Vocês deixam o like, se inscrevam no canal. É nóis, galera. Bora ver o projeto aí. Que louco. Aí, galera. Vizinha desmontada, moleque. Pistãozão grande, ó. Ave, credo. Ó. Vamos fazer a Eretífica. Fazer o comando do trem, ó. Certo? É... Cabeçote que a gente não vai mexer, tá, galera? Cabeçote que a gente vai deixar original. Não vai mexer em dutos. Certo? Por a moto sem injeção, A gente não vai mexer na alimentação dela. Então a gente não vai aumentar dutos. Certo? É... Se for preciso, talvez a gente vai ter que ir atrás de um bico aí. Que dê certo aqui. Beleza, galera? Deixa eu fazer esse comando aqui. Não vou filmar fazendo todas essas partes aí. Porque vai demorar muito. Vai ficar um vídeo muito demorado, entendeu? Ó. Ó o pinão ali, ó. Qual que é a fita, pinão? Hã? Ó o pinão do comando, moleque. Ó, a máquina de... Retífica tá aqui, ó. Certo? Ali tá a sorda de alumínio, moleque, né? Tá sordando aqui, aprendendo a sordar. Ó os cocôs de pomba, ó. Ó os cocôs de pomba, ó. O cara quer só sordar o alumínio tudo contaminado. Não é isso que dá, né? Mas ela tá aprendendo. Então, pra aprender, ela tem que ficar ali sentado. Ó, tornar um monstro. E os comandão do pino aqui, ó. O pino tá fazendo os comandinhos, hein, pinão? Certo? Comandeiro aí da cópia. Certo? E aqui os comandos originais. Tá pronto. Esse é tudo pronto? Isso aí, galera. Então, a gente vai... Fazer aqui o comando. E já volto aí, já. Aí, rapaz, ó. Pistãozinho da bis aqui, ó. Ó. Pistãozinho da bis, certo? Comando, ó. Ó o comandeiro, ó. Acabei de fazer. Eu sou churro de olhos, ó. Acabei de fazer o comandinho aqui, moleque, ó. Ó. Comandinho com 5,5 de levante, certo? Filézinho do boi. Tá aqui o cilindro já retificado, ó. Pronto. Zero bala. Pô, não é cilindro aqui não, cara. É esse aqui. Tô com dois cilindros aqui, ó. Mas é esse aqui, ó. É isso, é isso, é isso. Ó, cilindro retificado. Certo? É... Espessura aqui, ó. Pra quem... Quiser essa informação, ó. Vamos tirar aqui agora, ó. Ó. Ó, peraí. Deixa eu medir aqui certinho, galera. Peraí. Ó. Um milímetro de parede fica, tá? Um milímetro de parede. É... O pistão do original, galera, ó. Pode ver aqui, ó. Vem com esses furos na saia. Aqui do lado do pino, sabe? Já o 4 milímetro da fan não vem. Mas nós, né, bicho doido, bicho sorto. Nós vai deixar próximo ao original. E nós vai fazer esse trem aqui agora. Vem aí, galera. Vem aí, então. O que você tá fazendo aí, cachorro? Ah? O que você tá fazendo aí? Ô, doido. Isso aqui não pode mostrar não, filho. Você é doido, rapaz? O que é isso aí? É, velho. Eu aliviando pistão, ó. Você tá aliviando pistão, galera. Olha aqui, ó. Balancinha. Ó. Ó, eu nem ia mostrar não. A melhor que o presidente tá filmando, eu vou mostrar, ó. Pistão da bicha original. Ó. Mostra lá quanto pesa. 7,8. 7,8, galera. Olha o nosso aqui, ó. 4 milímetros, ó. Ó. Olha quanto tá pesando já. Oitenta e sete. Então tem nove gramas a mais. Nove gramas a mais. Mas daqui a pouco a gente vai deixar com... Umas cinquenta gramas esse pistão. Será que chega? Fica aí, galera. Será que chega, Ricardo? Ah, faz. Ó, até, ó. Tailandês. Agora virou tailandês. Ó. Ó o acrame, bicho. Ó. Ó os tailandês. Tailandês é assim, ó. Mas é de chilela, né? Eu não tô de chilela aqui, não. É tailandês, de chilela. É aqui, ó. Ó. Só aqui, Pina. Ó. Só aqui, Pina. Não pode prender a amostra, senão machuca o pistão. Então tem que ser na mão, louco, ó. Ó, chile da Tailândia, filho. Chile da Tailândia, ó. Chile da Tailândia, beleza? Eu não vou mostrar essa bichua. Tá, bichinha. Não, não, não. Não segredo. Então deixa o like aí, filho. Esse daqui, ó, lá pra tu não querer fazer. Dando tipo uma aliviada de câmera. Ixi, mano. Aliviado. Pera, cachorro. Pistãozinho pronto, aliviado. Aliviado. Tá sujeirinho aqui, assim. Tá sujeirinho aqui? É. Fazendo. Ó. Esse daqui é o pistão da Bis. Original. Vou mostrar aqui os detalhes dele, ó. Pode ver que ele vem com esses furinhos. Furaco. Furico. Certo? É o pistão. Ô, Girinal. Vamos pesar ele pra conseguir ele. Pesa? Uns quilos. Eita miséria. Uns gramas? Ó. 78 gramas, tá, galera? O pistão pesa. 78 gramas. Tá. Agora, nós vamos pegar um pistão 4 milímetros da Bis. Esse é o 4 milímetros sem ser aliviado, ó. Esse é o nosso aliviado. Olha que eu fiz, ó. Deu um tratinho na saia. Fiz os buracos do lado que não tinha, ó. Pra ver que não tem esses buracos. Certo? A gente tirou um pouco em cima e fez cavas. As cavas deslocadas para Bis. É diferente, né? É diferente. Vamos pesar aqui, então. 90 e 5. Então, se fosse montado do jeito que venha, ó. 95 gramas, pra 70 e 8. É o normal, porque o pistão é maior, certo? Agora, ó o nosso. Ah, moleque, essa é demais. Fala aí, cachorro. Olha aí, ó. 81 gramitas. Então, a gente vai montar na Bis. Um pistão 4. Olha aí, olha aqui que foi embaixo que eu fiz, ó. Olha, olha. Olha que coisa linda, velho. Rapaz, não. Ó. Olha que coisa linda, galera. Ó, vocês estão sentindo o peso, mano? O bagulho não é leve, né, viu? É leve, meio leve. Ó, 81 pra 78 é apenas 3, mano. Mais 3 gramas. 3. 3 gramas é esse papelzinho aqui, ó. Ó, esse aqui é 6 ainda, ó. 3 gramas é esse pedaço aqui, ó. Ó, só um pedaço. Mó um pedacinho então, cachorro. Mó um pedacinho. Quero ver, dá, dá. Olha que vai dar 3 gramas de uma hora ali. Não dá? Dá. Só de colocar, né? Não vai dar. Não vai, você. Oxe. Vai colocar, cachorro. 3 gramas, cachorro, ó. Esse monte de papel aqui. A diferença do original pra o 4 milímetros. Que nós vamos montar na Bis. Então, ó. Isso daqui, ó, não deveria estar mostrando. Por quê? Porque esse é um dos maiores... Os principais... Fala ou não fala? Fala ou não fala? Fala, você não acha dessa conformência? Esse daqui, pelo menos, testes do nosso aqui. Dos nossos protótipos, das nossas motos. O principal preparação aí do motor é isso, galera. Liga. Peso. Peso, né, mano? Peso. Tirar o peso. Rapaz, é uma diferença. Deve subir com a... É uma diferença. Porque lá já tem só esses pistões, né, Pinão? É, coisado. Tirar. Um anel só. Rapaz, é um bagulho com a bala. Um bagulho com a bala mesmo. Vocês podem ver que a gente vai montar um pistão 4 milímetros. Com praticamente quase o mesmo peso do original. Certo, galera? Você acha que mais é zica? Juntas. Já tá reaberta. Ó, nem parece, né? Já abriu? A gente abre no torno agora, filho. É, rega, filho. Certo? Então a gente vai fazer a montagem aqui. Tá bizoca. Já tá com o comandinho. Já tá com o comandinho, já tá tudo pronto, ó. Fez comandinho. E as cavas deslocadas, ó. Diferente. As alvas são deslocadas, tá vendo? As alvas são deslocadas. As alvas são deslocadas. Então precisa da... Da cava deslocada também. Certo? Então é isso aí, galera. Eu não vou filmar a montagem, porque a montagem não tem segredo mais. O segredo tá aqui, ó. Isso que eu tô mostrando. O comandinho, né? O comandinho tá aqui. Aqui dentro, aqui, ó. Comandinho. Certo? Como vai ser a moto, é flex, vai andar tanto na gasolina como no álcool. A taxa vai ser a mesma. A gente não vai fazer cálculo de carro. Porque a gente já tem uma experiência, a gente não precisa mais boretar nesse caso aqui. Que é uma preparaçãozinha básica de um 4 milímetros. Não tem isso na vida do carro. Certo? E a moto vai andar aí no que o cliente quiser. A gasolina de ônibus, ó. A gente vai fazer a montagem aqui agora. E eu já volto com ela já pra funcionar pra vocês verem. E, por enquanto, a gente vai funcionar o experimento original. O experimento original. Só que encomendou segunda-feira daqui o experimento pra ela. Então a gente faz outro vídeo depois mostrando a troca do escapamento. Escapou? Já montou o que que é? O que que é o escapamento? Ah, surpresa. Ah, surpresa não é verdade. Surpresa não é só a cena não. Vizinho aí. 120 e retada pra 150 cilindrada. É mole ou não? É mole. Então é mole. É mole. Beleza? É nóis. Valeu, até daqui a pouco. Segura aí pra vocês verem o trem funcionando aí. Bis finalizada. Mais uma aí saindo dentro da auto-gira aí. Preparadinha. 4 milímetros. Comando. Só que essa daqui não é taxada no alto. Como a Motoflex. Ele pode andar tanto no alto como no gasolina. Aqui tá andando na gasolina, tá galera? É... Escapamento. A gente encomendou o escapamento pra ela. Vai pro escapamento. Que tá com o original aqui. Certo? E a motinha ficou show de bola. E a gente vai ter uma transição também com a transição mais alongada. Então vamos ao que interessa que é o funcionamento do motor. A gente tem que montar e tem que mostrar. Files do boi. Barulhinho de comando normal. Que todo comando preparado tem barulho. Se o comando não for ter barulho, tu não é preparado não. Não presta. Assim diz os clientes, né? Comando não vai barulho, não presta. Ó. Bota um pouquinho de... Bota um pouquinho de escaneirar aqui. Mas é normal. Essa corda é de aqui não. Outra não cortava não. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Comandinho estralando. Vamos fazer um teste de arrancada aqui. Vamos fazer um teste de arrancada. Agora ao vivo. Deixa eu ver aqui. Faz só para mirar a torre. Está arrumado. Está arrumado. Está arrumado. Está arrumado. Oooo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É bem ligeirinha as cores, já dá pra dar pau nas 150 O que é galera, virizinho ali ó, ficou show hein Nossa, NAC TBI e bico original, eu creio que semana que vem aí, próximo vídeo dela, a gente vai trazer adaptando um TBI de 150, a gente vai colocar um TBI de 150 nela TBI de 150, escapamento esportivo e filtro de ar esportivo Vai pôr o filtro de ar esportivo, que tá com filtro de ar original, amor, o que a gente fez? Apenas o comando e o pistão 4mm, o resto tá tudo original, a gente vai vir com modificações E essa moto aqui, a gente vai trazer o stoppeed dela aí, então Primeiro, deixa aí 10 mil likes nesse vídeo, que a gente traz o stoppeed dela, senão eu não vou trazer não Vai deixar aí em off, beleza? Valeu, até o próximo vídeo, ó Fechou A camiseta nova, entra no site lá e compra aí, que vocês vão estar ganhando a camiseta Só falar o tamanho da camiseta aí, e é isso aí É isso aí pessoal, toda compra no site vai ganhar a camiseta de brinde Ó, e mais uma vez um salve aí pro Pedro 919 aí, que vai trazer a POP 110 pra gente dar uma turbinada nela, beleza? Música 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 You don't gotta lie to me